Estás ali com merda agora? É o meu braço Pois aí Estamos ali com a máfora Já viste? Prova o nome em Fá Primeiros a terminar então a sua prova dos 17 quilómetros Muito rápido então com 1 hora 27 minutos e 21 segundos E assim a chegada do primeiro atleta dos 17 quilómetros A surpreender os atletas que terminam então agora 1 hora 29 minutos A chegada do Marcelo Araújo A associação desportiva J. Clark Então aqui mandam todos a terminar esta prova O homem que venceu este ano os 280 quilómetros Dependendo das estrelas Fico-me lá mais acima um bocadinho Vens de caminho até aqui para correr de Vila Praia de Ancora Para correr até aqui a FAF Não pensaste nisto há muito tempo? Eu sei que houve aí um convite também da organização É sempre um agrado para os atletas receberem estes convites Sim, eu já tinha o convite há muito tempo Mas como vou fazer aquela prova do táxi Só na quarta-feira é que eu disse Conta comigo que eu vou E pronto, ia por cima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau